E fala galera, beleza? Hoje é o vídeo de hoje, vou mostrar a luz mais forte que eu já vi para o interior do seu carro aqui, pessoal que eu vou mostrar aqui pra vocês como que essa luz aqui é forte essa luz que meu pai colocou aqui no carro dele, ó no nosso carro, né, ó hein, pessoal, ó ó como que essa luz aqui é forte, ó hein ilumina todo o interior, né, ó hein faz até a cama térmica, hein o reflexo da luz, olha o carro tá um pouco suço, hein olha pessoal, vou mostrar como que fica lá de fora olha aqui, pessoal, ó bem claro aqui, né, ó hein, pessoal, no vídeo, ó e aqui tá no vídeo, né, ó aí, ó na frente a gente fica bem forte, né, pessoal, ó se você gostou do vídeo, deixa o like deixa o like, inscreva-se aqui no canal comenta e compartilha o vídeo comenta e compartilha o vídeo e aí e aí e aí Obrigado.